Eu há pouco disse, mas vale a pena repetir, que o Brasil, sobre a questão que no fundo provocou o que se chama um irritante ou um ruído, a questão da Ucrânia, que o Brasil tinha consistentemente tomado nas Nações Unidas uma determinada posição. Mas o Brasil tinha, à partida, uma posição, um contexto geoestratégico diferente de Portugal. Diferente, votámos as resoluções da mesma maneira, isso foi muito importante, em duas administrações presidenciais seguidas, mas o Presidente Lula aqui o explicou, entende que o caminho para uma paz justa e duradoura supõe uma prioridade a essa via negocial, a posição portuguesa é diferente, entende que uma eventual via de caminho para a paz supõe previamente o direito da Ucrânia de poder reagir à invasão, recuperar o que puder recuperar e quer recuperar tendencialmente tudo o que puder da sua integridade territorial, por uma questão de princípio, que é não beneficiar um infrator, por uma posição de princípio, que é ficar claro que violações, certos princípios, certos valores da ordem internacional não são tratadas de forma diversa conforme o violador é mais ou menos poderoso, porque se for muito poderoso viola mais, se for menos poderoso viola menos porque pode menos. Mas sabia à partida que assim era. Isso não afeta em nada a comunidade brasileira que existe em Portugal, a comunidade portuguesa que existe no Brasil, as ligações de passado, presente e futuro com o Brasil. O papel fundamental que a presidência do Presidente Lula, em conjunto com a minha presidência e a governação do Primeiro-Ministro e do Governo português, e o papel dos respectivos Congresso e Parlamento, podem assumir e devem assumir para o futuro dos dois povos, entre eles e no mundo. e portanto, o clima que eu esperava que existisse é o clima que vai ser inevitavelmente aquele que a história, quando um dia for escrita, dirá que foi o que ficou para a história da visita do Presidente Lula. Não foram os irritantes, foram as realidades estáveis e duradouras. E essas vão ser muito positivas. Qual é o seu entender quanto ao papel que o Brasil pode ter neste processo? Isso, o papel do Brasil é o Brasil que defina. Obrigado. 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 O que é isso?